Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema métodos contraceptivos. Fazendo uma lembrança do nosso percurso até aqui, nós já vimos sobre sistema reprodutor humano e a gente precisava dessa aula para a gente conhecer e compreender um pouco mais sobre os métodos contraceptivos. Por que isso? Porque nós estamos no bloco, finalizando o bloco de temas geradores chamado de tecnologias. E agora a gente vai ver as tecnologias envolvidas nos métodos contraceptivos. Para começar a nossa aula, eu trago essa frase de Maria Maia, que foi uma física, a segunda mulher a receber o prêmio Nobel pelo seu trabalho com o modelo nuclear de camadas. E ela diz o seguinte, se você é uma ciência, tudo o que quer fazer é continuar a trabalhar. Então, que a gente tenha amor ao que a gente faz, ao nosso trabalho, e que eu possa transmitir para vocês um pouco do amor que eu tenho no meu trabalho de ser professora, de ensinar ciências para vocês. Para começar a nossa aula com o tema, né, métodos contraceptivos, eu trago essa música de Adair Araújo, de Ana Maria, que ela se chama Uma Vida Só, e ela foi muito conhecida como Pare de Tomar a Pílula. E ela diz o seguinte, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa o nosso filho nascer. Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu, então eu quero ver você esperando o filho meu. Essa música, ela foi escrita e popularizada na época da ditadura militar, mais ou menos na década de 70, e nesse mesmo período, né, os governos militares, eles estavam com um projeto para o Brasil de controle populacional. E uma da forma de realizar esse controle populacional foi com a utilização da pílula, né, da pílula anticoncepcional. Foi nesse período em que é mais divulgado e começa a ser mais vendido a pílula anticoncepcional aqui no Brasil. E Odair Araújo, ele traz essa discussão, né, de parar de tomar a pílula. E nessa música, essa música foi censurada por um bom período, primeiro por questões econômicas, porque existia um vasto, uma vasta publicização, né, da pílula anticoncepcional, e por conta desse projeto do governo de controle populacional, né, vamos dizer assim, essa música, ela ia contra os interesses do governo, tá? E aí por isso ela foi censurada. E só depois, né, só depois de um tempo, de alguns anos, é que ela veio a voltar a ser pública de novo, né, e poder ser tocada nas rádios e pelo próprio Odair Araújo. E nessa música a gente traz algumas questões que a gente pode trabalhar, né. Por que a pílula anticoncepcional é importante? A problematização da pílula anticoncepcional em alguns lugares, né, no mundo ainda existe muitas ressalvas sobre a pílula anticoncepcional. A gente pode observar nessa música também uma certa relação de poder com esse marido, né, com esse homem que fala pra sua esposa, pra ela parar de tomar a pílula, pra eles terem um filho, né, pra essa vida, esse novo filho vir a surgir. Só que a gente também tem algumas discussões que a gente pode refletir, né. É, quem gera essa criança, né, qual a escolha da mulher, onde fica a escolha e a decisão da mulher nessa história, né, de ter um filho, de não ter um filho. A questão também é quem regula isso, né, a gente se pergunta assim, quem regula ter ou não um filho? É o marido, é a mulher, é o próprio corpo da mulher que vai dizer isso? Então a Pró trouxe essa música mais pra instigar vocês, pra gente refletir sobre essas frases, sobre esse pensamento, Pró, mas era só uma música. É uma música, mas vejam que tem toda uma história por trás dela, vejam que tem toda uma construção, né, inclusive psicológica, por trás dessas músicas, que falam sobre o corpo da mulher, que falam sobre o gestar, sobre o procriar, né, e a gente tem que começar a entender que as músicas, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto social, elas não são só músicas, elas também falam sobre como as pessoas compreendem a vida e o mundo naquele momento em que ela foi pensada, em que ela foi escrita. Então, já dando o início pra nossa aula de hoje, com essas informações, com essas problematizações, né, mas eu trago então aqui os objetivos da nossa aula. Primeiro objetivo, comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos. Segundo objetivo, justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade entre os parceiros na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e não planejada e de infecções sexualmente transmissíveis. E aqui a Pró já traz esse detalhe. Pró não era DSTs, por que a senhora colocou aí ISTs? Antigamente a gente chamava doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia, a nomenclatura mais atualizada, ela trata como infecções sexualmente transmissíveis. E a gente vai ter uma aula específica mais pra frente só pra falar sobre essas infecções sexualmente transmissíveis, ok? Hoje o nosso foco são os métodos contraceptivos. E aí, pra gente pensar sobre métodos contraceptivos ou anticoncepcional, a gente precisa diferenciar o que é o preservativo do anticoncepcional. O preservativo é popularmente conhecido como a camisinha. Ele é um método contraceptivo e previne a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Então, além dele ter essa função contraceptiva, que a gente já vai ver o que é, ele também tem essa função de prevenção. Prevenção contra o quê? Previne contra o quê? Contra as infecções sexualmente transmissíveis, que são aquelas infecções que podem ser transmitidas no ato sexual. E o que é, então, um anticoncepcional ou um contraceptivo PRO? É um nome dado a qualquer método que impeça a fertilização do óvulo ou a implantação do óvulo na parede do útero. Ou seja, qualquer método que evite a gravidez. PRO, esse nome é fertilização do óvulo. A gente já viu sobre isso? Já. Lembra que nós tivemos uma aula falando sobre reprodução e os tipos de reprodução, reprodução sexuada, assexuada. E a gente viu nessa aula que a reprodução sexuada, ela é uma reprodução que tinha gametas, né? Gameta feminino e masculino, que são o quê? As células sexuais, né? Spermatozoide e o óvulo, pensando na nossa realidade, né? Na nossa espécie humana. Então, o que esse anticoncepcional vai fazer? Ele vai evitar que esse óvulo e esse espermatozoide se encontrem. Porque nesse encontro vai gerar fecundação e fertilização do óvulo, né? Então, esses métodos, eles vão ser métodos para evitar a gravidez. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Vamos seguir. Mas quais são os tipos de métodos contraceptivos PRO? Então, a gente vai ver isso. Os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, eles podem ser divididos em algumas classes, vamos dizer assim. Existem métodos que vão ser chamados de métodos de barreira. Os métodos hormonais. Olha, hormonais. A gente já viu sobre isso, né? Em aulas anteriores. Os hormônios, né? Que são aquelas substâncias que são produzidas nas glândulas. Aqui, a gente pensando no corpo humano e pensando em métodos anticoncepcionais, né? A gente vai falar de hormônios sexuais que estão relacionados a essa organização do nosso corpo e também a essa produção dos óvulos, né? E do espermatozoide. Métodos intrauterinos, ou também chamados de mecânicos. Métodos permanentes, que são métodos cirúrgicos. E métodos comportamentais, que também são chamados de alternativos. Então, a gente já observa que existem diversos métodos diferentes, né? E classificações diferentes para esses métodos anticoncepcionais. Mas, minha pró, qual é o melhor método anticoncepcional? Então, o que a gente vai observar? Que todos os métodos contraceptivos, eles vão ter vantagens e desvantagens. Então, é necessário que haja uma escolha de quem vai utilizar esse método, né? Da mulher e do homem, que vão utilizar esses métodos anticoncepcionais. Para adequar ao corpo dos dois, dos parceiros. Para que eles se sintam bem. E para perceber o que é mais eficiente, o que é mais vantajoso para essas pessoas. Entende? Então, não existe o melhor método. Existe o método mais adequado, né? Que corresponda a você, né? E as suas possibilidades e a sua realidade. Tá? E aí, falando um pouquinho de cada divisão dessa, né? Nós temos os métodos de barreira. O que são os métodos de barreira? São métodos que vão se basear em criar uma barreira, né? Física, como se fosse uma parede mesmo. Uma barreira física ou química entre o esperma ejaculado, onde tem os espermatozoides, e o útero da mulher. Por quê? Porque fazendo com que essa barreira exista, vamos dizer assim, com que esse muro exista, o espermatozoide e o óvulo, eles não vão se encontrar durante o ato sexual. Quais são os métodos de barreira mais conhecidos? Nós temos a camisinha, o diafragma, a esponja vaginal e o espermicida. Falando sobre a camisinha, a Pró trouxe aqui a história da camisinha, certo? Pra que a gente comece a refletir, porque parece que às vezes, né, essa tecnologia, a camisinha, ela foi criada ontem. É muito atual, é do nosso século. Não, ela é muito antiga, né? Desde os egípcios, né, no Egito Antigo, a gente tem relatos, por exemplo, de estruturas, né, que serviam pra proteger o pênis do homem, né? Contra galhos, picadas de insetos durante as caçadas. A gente tem na mitologia, né, a mitologia que fala de Minos e Procris, né? O sêmen do rei Minos, que era filho de Zeus, era povoado por serpentes, escorpiões, lacraias, que matavam as suas amantes. E Procris, né, foi uma dessas amantes, dessas mulheres que se apaixonaram por Minos. E ela teve a ideia de introduzir uma bexiga de cabra em sua vagina, antes de, para se proteger, antes de fazer o ato sexual. E aí, então, vamos pensar assim, nasce a camisinha, né? Mas, de fato, tirando as histórias, né, os relatos mais recentes que nós temos, é Gabriele Falópio, né, fez sua invenção, que era a primeira camisinha que patenteou, vamos dizer assim. E Shakespeare chama essa primeira camisinha de luva de Vênus, que aqui no Brasil a gente popularizou com o nome de camisa de Vênus, né? Então, camisa de Vênus é um nome popular, vamos dizer assim, para a camisinha, né, para o preservativo. E aí, por que Vênus? Porque antigamente, né, a gente chamava as doenças sexualmente transmissíveis, ou as infecções sexualmente transmissíveis, eram chamadas de doenças venérias. Porque doenças venérias tinham uma relação com as sacerdotisas do templo de Vênus, que era a deusa do amor, né? Lá, Grécia, Roma Antiga. E aí, traz esse nome, então, de luva de Vênus, que é uma proteção contra, vamos dizer assim, a gravidez e essas doenças venérias, né? Então, seguindo a história, né, no século XVI, então, os preservativos de linho passaram a ser embebidos em soluções químicas e depois secos, que eram, então, os precursores dos espermicidas modernos, né? Então, aquela luva de Vênus, aquela camisa de Vênus, né, que foi construída e foi pensada lá atrás, ela, então, passou a ser banhada por essas substâncias químicas que matavam, vamos dizer assim, os espermatozoides, né? Seguindo mais adiante, a gente tem, no século XVII, o doutor Condon, que ele cria, então, a camisinha com vísceras de animais. E, mais à frente, um pouco, né, no tempo, em 1861, Charles Gaudier, ele patenteia, né, o preservativo de borracha. Então, o primeiro preservativo de borracha, né, a primeira camisinha de borracha que nós temos na história registrada é de Charles Gaudier. E, aí, então, mais à frente, um pouco, quase um século depois, né, nós temos Julius Fromm, que, em 1916, ele cria e patenteia, também, a camisinha de lápis, né, que é a camisinha que nós temos hoje no nosso dia a dia, né, mais comum. Então, percebam que essa tecnologia, a camisinha, ela tem uma história, ela foi se aperfeiçoando e se modelando ao longo do tempo, tá? E o que a gente observa, para além disso, a gente observa que são esses preservativos de borracha para adiante, né, é que vão ter essa função não só anticoncepcional, ou seja, para evitar a gravidez, como também para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, ok? E aí, então, vendo outros métodos de barreira, a gente tem, por exemplo, o diafragma. O diafragma é essa estrutura que parece uma tampa, né, que ela vai ser banhada por espermicida, ó, espermicida, vai matar espermatozoides, certo? E aí, então, a mulher vai introduzir até o seu colo do útero, esse diafragma até o seu colo do útero, fazendo com que haja, então, a prevenção, né, contra a possibilidade desse encontro, servindo, então, esse diafragma como uma barreira física mesmo, né, desse encontro entre o espermatozoide e o ovo. Um outro método que nós temos, que nós já falamos sobre a história dele, é o que? A camisinha. As camisinhas mais atuais são de látex, né, e essas camisinhas, nós temos hoje a camisinha feminina e masculina. A camisinha masculina, o homem vai colocar sobre o pênis, né, e a camisinha feminina, a mulher, ela vai introduzir até essa camisinha no seu, na sua vagina, né, até alcançar o colo do útero, tá? Quais são os outros métodos que nós temos? Os métodos hormonais. Olha, hormonais, então, são métodos que vão usar o quê? Hormônios, né? Então, vão ter essas substâncias, que nós já estudamos um pouco, né, que são esses hormônios, eles vão ser utilizados aqui pra fazer com que haja uma interrupção, né, ou, normalmente, né, pensando nos métodos hormonais que nós temos à mão e que são comercializados, são métodos que vão utilizar hormônios sexuais femininos, tá? Que é a progesterona e o estrógeno, certo? Normalmente, ele vai, esses hormônios, eles vão manipular o ciclo menstrual da mulher, tá? Quais são esses métodos hormonais? Nós temos a pílula anticoncepcional, a mini pílula, a pílula do dia seguinte, o anticoncepcional injetável, adesivos anticoncepcional, anel vaginal, implantes, né? Então, todas essas estruturas, elas vão servir pra quê? Pra que haja uma liberação de hormônios, né, no corpo da mulher, pra que haja uma manipulação do ciclo menstrual e evite com que a mulher orgule, ou seja, com que ela libere o seu óvulo, certo? E aí, já que a mulher não libera o seu óvulo para que ele saia do ovário, não tem, então, como espermatozoide encontrar esse óvulo. E aí, os métodos hormonais, né, pensando nas estruturas deles, a gente tem métodos hormonais que só tem progesterona, lembra progesterona e estrógeno, né, que são os hormônios sexuais, então, tem alguns métodos que só vão utilizar um tipo de hormônio, que é a progesterona, como, por exemplo, a mini pílula, o implante subdérmico, como assim implante subdérmico? A gente vai ver, é como se fosse um chipzinho, né, que é colocado abaixo da pele da mulher e vai liberando, né, uma certa quantidade de hormônios diariamente, o DIU hormonal e a injeção, né, injetável trimestral, tá? Mas nós temos também métodos contraceptivos hormonais combinados. Como é combinado o SPRO? Porque ele tem mais de um tipo de hormônio sexual ali envolvido. Às vezes ele tem estrógeno e progesterona, mas, além desses, às vezes vai ter outras estruturas sintéticas, né, outros hormônios sintéticos, que é, então, a combinação desses hormônios é que vai dar, vamos dizer assim, o tom, a estrutura, a composição do hormônio combinado, né, do método contraceptivo combinado, que tem algumas pílulas, né, anticoncepcionais combinadas também, é, alguns, normalmente, as injeções, né, mensais, elas são com hormônios combinados, o anel vaginal e os adesivos. Pro, e a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte, ela não pode ser encarada como um método contraceptivo, como as pílulas, a mini pílula e a pílula anticoncepcional. Por quê? Porque a pílula do dia seguinte é um contraceptivo emergencial. Todos os métodos que vai apresentar pra vocês, eles não são 100% de garantia, né, de proteção. Alguns têm 98%, 99,8%, enfim, tem uma porcentagem. E aí, nesse movimento, nessa porcentagem, né, pequena, em que a pessoa não vai estar protegida, em que, vamos dizer assim, os eventos excepcionais podem acontecer, é nesses momentos que a pílula do dia seguinte, né, ela tem que ser usada. Por exemplo, um casal, né, utiliza a camisinha como seu método anticoncepcional e preventivo. Mas, pode ser que naquele ato sexual, a camisinha estourou, rompeu a camisinha. E aí, o que vai acontecer? Aí, nessa situação, é importante que a mulher, ela tome a pílula do dia seguinte, para evitar, né, que haja, então, uma gravidez não planejada, certo? Lembrando aqui que todos esses métodos hormonais, né, e os métodos de barreira, todos eles vão ser métodos que vão evitar a gravidez. O único método que nós temos para evitar, né, doenças sexualmente transmissíveis, esse único método, os dois únicos métodos que nós temos, né, atualmente, é a camisinha, né, feminina ou masculina, mas o uso da camisinha e a abstinência, ou seja, não fazer sexo, certo? Pró, e dentro desses métodos hormonais, o que que acontece? Por exemplo, o método injetável, o que que vai, os hormônios, eles vão permanecer no músculo, né, da mulher, e eles vão ser liberados, né, ao longo do tempo, de um determinado tempo, tá? Para o resto do corpo, e isso vai fazer com que haja esse controle, né, da, é, uma manipulação desse ciclo menstrual da mulher. A mesma coisa acontece com o adesivo e o implante também, tá? Quais os efeitos colaterais comuns do anticoncepcional, pensando aqui no anticoncepcional feminino, né, dor de cabeça, é, a inconstância, ou então, algumas modificações no ciclo menstrual, alterações de humor, sensibilidade nas mamas, né, nos seios, mudança do peso, alteração do peso, pode fazer com que também a mulher, ela tenha diminuição do seu libido. O que que é a libido? A vontade, o desejo em fazer sexo pode ser diminuído. Produção de acne, né, no corpo, normalmente no rosto fica mais acentuado. E as mulheres, elas também correm o risco de trombose. Então, mulheres que já têm histórico familiar, por exemplo, de trombose em suas famílias, é importante que, quando escolher um método anticoncepcional hormonal, é necessário que essa escolha seja feita junto com o médico ginecologista. Por quê, Pró? Porque pode ser, né, é necessário fazer testes, é necessário todo um cuidado, pode ser que não seja o mais adequado para essas mulheres utilizar anticoncepcionais, seja pílula, ou seja um dia hormonal, ou injetável, não importa o método, vamos dizer assim, hormonal. Mas os métodos hormonais, eles trazem, eles acarretam essas consequências para as mulheres, né? E é necessário que essa escolha, então, seja muito cuidadosa, tá? Para que a mulher, ela se sinta bem, né? E ela, os efeitos colaterais que possam existir, sejam suportáveis para ela, tá? É necessário que ela se empodere disso. E os métodos intrauterinos, Pró, quais são? É o DIU, né? O dispositivo intrauterino. Que é, vamos dizer assim, a sigla dele é o DIU. Que pode ser de dois tipos. O DIU revestido de cobre e o DIU revestido de progesterona, que é um DIU, então, hormonal, né? E o que é esse DIU? Ele é um pequeno dispositivo de plástico em forma de T, como está aí representado nessas imagens, né? Que deve ser implantado dentro do útero da mulher, através da vagina, pelo médico ginecologista durante uma consulta. Então, é, às vezes, chamado de uma pequena cirurgia, né? Em que o médico, ele vai, o ginecologista, ele vai implantar o DIU. E aí o DIU, então, o DIU revestido de cobre, né? Ele vai fazer com que ser essa barreira, vamos dizer assim, física, né? Impedindo, não se sabe explicar muito bem, mas ele impede que haja esse encontro, né? Do ovo com espermatozoide. E o DIU hormonal, ele tem um hormônio, né? Que é a progesterona ou progestagínio. Que ele vai sendo liberado diariamente, né? Em pequenas doses, pequenas quantidades desse hormônio. Os DIUs, de uma maneira geral, eles são muito confiáveis e eles podem ser utilizados, né? A mulher pode fazer esse implante do DIU e deixar em média de 5 a 10 anos. Vai depender da marca, vai depender do tipo de DIU, né? E da adaptação do corpo da mulher a esse corpo estranho que é o DIU, né? Um outro método que a gente pode ter, outros métodos, são os métodos permanentes. Que são os métodos o quê? Pró-cirúrgicos, né? São cirurgias que têm como objetivo esterilizar o homem ou a mulher. Tornando inférteis de forma definitiva. Como é que eles vão fazer isso? A gente vai parar quando a mulher faz uma cirurgia de ligadura tubária. Ou o homem faz uma vasectomia. Ele deixou de produzir o espermatozoide? Não. A mulher deixou de produzir os seus óvulos? Não. O que aconteceu, então? Acontece que o caminho... Lembra que nós vimos na última aula que existe um caminho, uns canais, para que o espermatozoide dentro do corpo do homem e o óvulo dentro do corpo da mulher caminhe? Então, esses canais, né? Esse percurso, ele é interrompido. Impedindo, então, que o espermatozoide consiga sair, né? Do corpo do homem, na ejaculação. E que o óvulo consiga sair e passar para o útero, né? Ele não consegue alcançar esse útero, então, tá? E aí, tem um exemplo aqui. Esse vídeo, né? Esse pequeno vídeo vai mostrando o que é que acontece. É uma pequena cirurgia, né? Que vai acontecer no homem, em que há um corte, né? No tubo deferente, no canal deferente. E aí, depois é cortado, normalmente cauteriza, ou então faz uma liga, né? Para evitar que o espermatozoide, então, ele saia dos testículos e consiga sair do corpo do homem. E, na mulher, vai ser cortado as tubas uterinas, certo? E aí, o que vai acontecer? Ou vai fazer uma catalisação, que é como se fosse queimar essas pontas, né? Para que não haja passagem, não consiga, o óvulo não consiga passar, né? A gente tem as ligaduras, então, faz um corte e amarra, né? Vamos dizer assim, vou falar aqui de uma forma bem simples, tá? Bem popular. Mas vai amarrar essas pontas para que evitar, evite que esse óvulo consiga ultrapassar, né? E alcançar o útero. Ou uma banda plástica, que é como se fizesse, amarrasse, né? Essa tuba uterina para que evitasse também essa passagem do óvulo na tuba uterina. E a gente tem os métodos comportamentais. É necessário muita atenção com os métodos comportamentais. Por quê? Porque eles são métodos que, vamos dizer assim, eles não necessitam de medicamentos ou dispositivos médicos, né? Eles são ditos naturais, pois são formas alternativas de evitar a contracepção, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai depender muito do comportamento e da percepção e autoconhecimento do indivíduo, né? Da mulher e do homem que estão realizando esses métodos comportamentais. E esses métodos comportamentais, e aí fica mais uma ressalva da PRO, esses métodos comportamentais, eles são mais úteis, né? De uma maneira geral, para as pessoas que têm interesse em engravidar do que para as pessoas que querem evitar a gravidez. Por quê? Porque existem alterações no corpo da mulher, né? Que podem fazer com que esses métodos não funcionem, tá? Alguns métodos comportamentais, o coito interrompido, o muco cervical, a amamentação exclusiva, a tabelinha e a abstinência sexual. Vou explicar alguns deles, né? De uma maneira mais aprofundada agora. O que seria, então, a abstinência sexual? É você não fazer sexo. Então, qual é o melhor método, mais 5% eficiente de evitar a contracepção, né? Evitar a concepção, evitar a gravidez, né? E não fazer sexo. Qual é um outro método? E aí, todos os outros métodos comportamentais aqui, eles vão ter baixíssima eficácia. E aí, por isso que eles mais servem para quem quer engravidar do que para quem não quer engravidar, né? Pensa nas mulheres assim. E a gente tem o coito interrompido, que é isso. É no momento da ejaculação, o homem retirar o pênis da vagina da mulher e liberar os seus espermas, né? Seu sêmen fora do corpo da mulher. A gente tem a amamentação exclusiva. Então, seria o momento, o período em que a mulher está amamentando, né? Exclusivamente amamentando. O bebê não se alimenta de mais nada além da mama, do leite materno. Esses dois métodos, eles não têm comprovação científica. Eles não têm eficácia, certo? Então, é um correr riscos, tá? Muco cervical, é a mesma coisa. Normalmente, a mulher, e a mulher que se percebe, que sabe do seu corpo, né? Como o seu corpo funciona, ela percebe que normalmente, naturalmente, as mulheres vão ter um muco. Certo? É uma secreção que sai da vagina, ok? Durante todos os dias do mês, né? Então, a mulher, ela pode perceber como é que está esse muco. Se esse muco cervical, né? Ele está mais flexível, transparente, né? Seria o período fértil da mulher. Quando ele está mais esbranquiçado, quando ele não tem tanta flexibilidade, elasticidade, quer dizer que, então, é o período infértil. E a gente tem a famosa tabelinha. Que aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre a tabelinha. Mas vocês percebam que esses métodos não têm comprovação científica, certo? São métodos comportamentais, alternativos. E o que é que acontece? A pró reitera aqui que eles mais ajudam a quem quer engravidar do que a quem não quer. Com exceção ali da abstinência sexual, né? Que é o não fazer sexo. Então, pensando nos métodos comportamentais, pensando na tabelinha, a gente tem que entender o ciclo menstrual da mulher. E aí, já vem algumas alterações nesse ciclo. Nem todas as mulheres têm um ciclo regular. O que é um ciclo regular? Quer dizer que é um ciclo de 28 a 30 dias, né? Regularmente, é o mesmo período de tempo em que a mulher, ela dura de uma menstruação a outra, né? Só que isso é constante? Todas as mulheres são iguais? Não. Então, já tem uma problemática, para quem usa a tabelinha, pensando nesse método comportamental, né? É uma outra coisa que a gente tem que observar. Entender como é que é o nosso ciclo menstrual. De uma maneira geral, vamos dizer que uma pessoa, né? Ela menstruou o primeiro dia da menstruação dela, né? De fulana, né? Vamos dar nome. Então, fulana, o primeiro dia da menstruação de fulana foi o dia 1. Dia 1º do mês, certo? Aí, normalmente, a gente conta, e aí fica uma dica para todas vocês, mulheres, conta de 7 em 7 dias. Mas isso pode ter flutuação? Pró pode, porque, como a Pró disse, nem todos os ciclos de todas as mulheres vai ser igual, tá? Então, a gente conta de 7 em 7 dias. Do primeiro dia da menstruação até o sétimo dia, então, até o dia 7, do dia 1 ao dia 7, é o ciclo menstrual, né? É o período em que a mulher está menstruando. Em que todo o seu endométrio, lembra que a gente falou na última aula, né? Toda aquela capa protetora que estava ali se preparando para receber, um possível bebê, ela não foi utilizada, não houve a fecundação, então ela vai ser descartada pelo nosso corpo, né? Que é a menstruação. Então, são mais ou menos esses 7 dias. Desses 7 dias, a gente conta mais 7 dias. E aí, esses 7 dias, mais 7, então a gente tem 14 dias. Que é, esse décimo quarto dia, ele é o dia da ovulação. Lembra o que é a ovulação? É a saída do óvulo, de dentro do ovário, certo? O óvulo, o ovócito, ele é liberado desse ovário. O que é que acontece nessa ovulação? É o que a gente chama de dia fértil. É o dia em que a mulher, no mês, tem a maior chance, a maior probabilidade de ter um filho, se ela realizar o ato sexual. E aí, o que acontece aqui? Então, a gente tem esses 14 dias. Mas, em mais 14 dias, a gente tem, então, uma frase, que é chamada de fase secretora. Que o corpo, ele vai perceber, uai, teve fecundação, o óvulo, o espermatozoide se encontraram, e geraram uma nova vida, ou não. O que é que aconteceu? Então, o corpo, né, da mulher, nesse período, ele começa a secretar substâncias, para manter, né, o, esse possível bebê, dentro do útero. Tá? Só que, passado esses, né, esses outros sete dias, aí, então, o corpo começa a perceber que, opa, algo aconteceu aqui, não houve, uma, é, um novo bebê, não veio. E aí, o que é que eu faço? e aí, então, ele vai ter mais, outros sete dias, para o processo de, do corpo entender, de que, ó, não teve bebê, é isso mesmo, talvez mês que vem, a gente vá ter um bebê aqui, nesse corpo, nesse útero, então, vai começar o processo de descamação, e aí, que vai resultar, no 28º dia, que é, o período da menstruação. E aí, a mulher, mais uma vez, recomeça, o seu ciclo, tá? Então, o que a gente observa? A gente observa que, a gente tem que identificar, se uma mulher quiser fazer, utilizar o método, da tabelinha, ela tem, tem que identificar, qual é o dia fértil dele. Só que existe uma diferença, entre o dia fértil, e o período fértil. O dia fértil, é esse dia da ovulação, que, normalmente, para mulheres que tem um ciclo regular, é o 14º dia, é o dia 14, né, do mês, o 14º dia. Mas, se nas mulheres, esse ciclo, não é regular, isso vai alterar. Então, não é possível, a mulher fazer, utilizar esse método, né, da tabelinha. E aí, o que a gente observa? O que é esse período fértil, então? Identifiquei, qual é o meu dia fértil. Desse dia fértil, eu conto, cinco dias antes, e cinco dias depois. Então, se, regularmente, o meu primeiro dia de menstruação, é o primeiro do mês, né, é o dia primeiro de cada mês, isso quer dizer que, regularmente, o meu dia fértil, é o dia 14 de todo mês. Então, eu conto cinco dias antes, que aí vai ser o dia 9, e cinco dias depois, que aí vai ser o dia 19. Então, nesse período do dia 9, ao dia 19, né, a gente tem esse período fértil. O que é esse período fértil? É um período em que a mulher pode, né, ter liberado o seu ovócito, né, esse ovócito, ele saiu do ovário. Por que, pró isso? Porque não é certeza. Às vezes, a mulher, naquele mês, ela tomou um susto muito grande, ela teve um estresse muito grande. Então, às vezes, aquele dia da ovulação, não foi o dia 14, foi o dia 9, foi o dia 16. Então, não existe, não é perfeito, não é exato, nesse sentido, o período fértil, o dia fértil da mulher. E aí, por isso, então, ela tem que separar um período fértil. E nesse período fértil, para quem quiser utilizar o método comportamental, é nesse período fértil que a mulher não pode, né, realizar, ter relações sexuais, certo? Ou, para as mulheres que querem engravidar, querem ter filhos, é nesse período em que ela tem que aumentar, né, a sua atividade sexual. Por quê? Porque aí ela vai ter mais chances de engravidar. Certo? Tranquilo até aqui? Pró, e os homens? Existe anticoncepcional masculino? Se existe, quais são esses anticoncepcionais? E por que que eles não são tão divulgados quanto o feminino? A gente vai falar um pouquinho disso agora. Existe, né, métodos anticoncepcionais, anticoncepcionais que os homens podem utilizar, é o preservativo, a camisinha, que tanto evita, né, a gravidez, como também protege contra infecções sexualmente transmissíveis, e a vasectomia, que é um método que vai evitar gravidez, né, mas de uma forma permanente, que é cirúrgico, como nós vimos. Mas, já existem alguns, alguns outros métodos anticoncepcionais masculinos. Por exemplo, existe a pílula anticoncepcional masculina, que está em fase de testes, porque ela é chamada de DEMAL. Por que tem fase de testes ainda? Porque os homens, eles perceberam vários efeitos colaterais. Mas aí vem um detalhe, quais foram os efeitos colaterais que os homens perceberam? baixa da libido, dor de cabeça, alteração no humor, uai, pro. Mas esses efeitos não são os mesmos efeitos colaterais que são, que podem ser causados nas mulheres usando os anticoncepcionais femininos? Sim. Uai, mas e por que então os anticoncepcionais femininos, eles foram liberados e eles são utilizados e vendidos e o dos homens não? aí a gente começa a perceber então uma outra relação nesses métodos anticoncepcionais. Que muitas vezes esses métodos, eles ficaram sob a responsabilidade das mulheres. E os homens, no máximo, sob a responsabilidade de usar a camisinha. E isso é muito reflexo da sociedade em que nós vivemos, uma sociedade ainda muito patriarcal, muito machista, né? Ela está está em processo de mudança, que bom, mas ainda temos o caminho longo pela frente, né? E um dos exemplos que a gente tem é a pílula anticoncepcional masculina, né? Que a gente observa então que os efeitos são os mesmos causados pelas mulheres, mas por que o anticoncepcional masculino, ele não foi pra frente, pra ser liberado e comercializado e das mulheres foi, né? E vem uma outra questão que é responsabilidade sobre os filhos, né? Que muitas vezes fica sobre a tutela apenas das mulheres nas famílias, né? E aos homens é tirar dessa responsabilidade dos seus filhos, né? Então, a gente tem que observar essas situações no nosso cotidiano e ir pra um caminho diferente, né? E pra começar a ir pra um caminho de mais igualdade, mais equidade nas nossas relações, tá? Um outro exemplo que a gente tem de anticoncepcional é o anticoncepcional masculino, é o anticoncepcional em gel, que é chamado de vasagel, que tá em fase de testes ainda, né? Que ele vai ser um anticoncepcional que vai ser posta, né? Um gel, certo? No canal deferente, que é aquele canal que vai fazer com o caminho, né? Do espermatozoide dentro do corpo do homem, e aí esse anticoncepcional em gel, ele vai bloquear a passagem, você vê como se fosse uma barreira mesmo, bloqueando a passagem desse espermatozoide, né? E ele vai poder ser reversível, né? Então, o homem, ele vai poder colocar esse anticoncepcional em gel, né? É uma pequena injeção que é data nesse canal deferente pra colocar esse gel e quando ele, ah não, agora eu quero ter meus filhos, e aí ele vai poder utilizar uma outra substância, né? Toma uma outra injeção pra jogar, vamos dizer assim, retirar essa barreira que é causada, né? Por esse gel, provocada por esse gel, e aí ele volta, né? Normalmente a conseguir com que os seus espermatozoides eles sejam liberados para o meio externo e ele consiga ter filhos. E a injeção anticoncepcional também, que é o Rizug, que já foi aprovada em todas as suas fases de teste, é uma injeção de origem indiana, né? Que foi produzida na Índia e ela está agora em processo de aprovação pelo governo indiano para que ela possa ser comercializada, né? E tem, vamos dizer assim, o mesmo princípio, são substâncias diferentes, mas é o mesmo princípio, a mesma ideia do vasagel também, tá? Agora, resumindo a nossa aula, nós temos aí as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Nós percebemos durante a aula que existe os métodos de prevenção contra as ISTs e é o único método de prevenção que a gente tem contra as infecções sexualmente transmissíveis e a camisinha e a gente tem diversos métodos que evitam a gravidez, que são os métodos contraceptivos. Agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de pesquisar, fiquei interessado em tal método anticoncepcional, então vai pesquisar, vai num médico, né? Para tirar as suas dúvidas, para saber um pouco mais quais desses métodos se adequam melhor a você, ao seu corpo, à sua realidade. Eu desejo que essa aula tenha sido muito produtiva, que tenha lhe auxiliado a você desmistificar ideias, tabus, né? E compreender um pouco mais formas de se prevenir e de fazer um planejamento da sua vida e um planejamento familiar mais adequado. No mais, eu só agradeço, se cuidem, bebam água, usem máscara e entrem em contato comigo pelas redes sociais. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti